Vamos chamar de Maté Sousa, que vem nos atualizar sobre as novidades dos bastidores da política. Boa noite, Ari. Boa noite, Anchieta. Boa noite a você, telespectador do Tararé Notícias. Está suspensa a tramitação do processo de aposentadoria do conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado, Arthur Cunha Lima. Esse processo havia sido protocolado na PBPEREV, que é a Previdência dos Servidores Estaduais. A suspensão foi determinada pelo ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça, por provocação do Ministério Público Federal. O que é que aconteceu? O Ministério Público Federal entendeu que essa movimentação de Arthur Cunha Lima, no sentido de pedir aposentadoria, tinha como plano de fundo a tentativa de mudança do foro para o julgamento das ações que envolvem a sua pessoa. Explicando de um outro jeito, Arthur Cunha Lima, conselheiro do TCE da Paraíba, está afastado há alguns meses do TCE, da titularidade desse cargo, por força das denúncias que envolvem o seu nome no âmbito da Operação Calvário, que se arrasta já há alguns meses aqui na Paraíba e apura desvios de recursos, notadamente na área de saúde pública do Estado, através de organizações sociais. As famosas O.S., principalmente a Cruz Vermelha Brasileira. Ao pedir aposentadoria, ou seja, passar para a reserva, usando a linguagem militar, Arthur sairia, os processos que envolvem Arthur sairiam da esfera do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, e viriam para o primeiro grau em João Pessoa. É o que se chama, tecnicamente, de mudança no foro por prerrogativa de função. Ele perderia o famoso foro privilegiado e voltaria a ser, digamos, um cidadão comum, julgado em nível de primeiro grau e em nível de João Pessoa nesse caso concreto. O ministro do STJ acolheu as ponderações do Ministério Público Federal e determinou que a aposentadoria fique suspensa até que seja concluída, no âmbito do STJ, essa apuração envolvendo Arthur Cunha Lima. Mudando de assunto e mudando de tribunal, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, divulgou hoje que está investigando indícios de fraudes em 440 milhões de reais aproximadamente, relacionados esses valores às prestações de contas do primeiro turno, que já foram protocoladas junto ao TSE. E o que chama a atenção, à primeira vista, nesse levantamento do TSE, é que 65.300 pessoas que estão na lista de beneficiários do programa Bolsa Família ou do Auxílio Emergencial do governo federal doaram para candidatos que disputaram ao primeiro turno cerca de 54 milhões de reais, o que salta à vista haver flagrantemente irregularidades, como é que pessoas que estão no Bolsa Família e no Auxílio Emergencial doam 54 milhões para candidatos nas eleições do último dia 15. E lembro que esse número é provisório, uma vez que todas as prestações de contas ainda não foram protocoladas perante a justiça eleitoral. E para finalizar, agora há pouco, de forma improvisada, os prefeitos Romero Rodrigues, atual, e Bruno Cunha Lima, prefeito eleito de Campina Grande, anteciparam o anúncio da comissão de transição entre as duas gestões. Eu lembro que terça-feira última, aqui mesmo na TV Itararé, o prefeito Bruno anunciou que esse anúncio seria feito na sexta-feira. Mas vamos aos nomes que foram listados, convocados para essa comissão de transição, transição, envolve nomes da atual gestão e nomes indicados para o prefeito eleito. Os nomes são os seguintes. Asfora Neto, que é atual secretário de Esporte e Lazer aqui de Campina Grande, Arson Targino, ex-secretário de Educação de Campina, e que atua na coordenação jurídica da campanha de Bruno Cunha Lima, Diogo Lira, atual secretário da Administração da Prefeitura, Antônio Hermano, atual presidente do Ipsen, da Previdência Municipal de Campina Grande, Gustavo Nogueira, ex-secretário da Administração de Campina Grande, o empresário Gustavo Braga, que foi o coordenador geral da campanha de Bruno Cunha Lima, as advogadas Larissa Almeida e Mariana Teles, que atuaram na assessoria jurídica da campanha de Bruno Cunha Lima, e ainda Ricardo Wagner, que é auditor licenciado da Controladoria Geral da União, e que desde meados deste ano atua como controlador geral do município de Campina Grande. Essa é a comissão que deverá fazer várias reuniões ao longo das próximas semanas, afinando aí essa transição entre os governos de Romero Rodrigues e Bruno Cunha Lima. Boa noite para você e até amanhã.